Olá, história da literatura pretenciosa, hoje com um tema bastante polêmico que envolve o esporte e a educação. Desde o tempo da Olimpíada do Rio de Janeiro e outros momentos também, é comum escutar de pessoas supostamente entendidas ou técnicas no assunto a questão da produção de esportistas dentro da escola, que a escola deveria produzir atletas olímpicos. É algo que destoa do senso comum, penso eu, porque escola não é clube. Qual seria a função do esporte dentro da escola? A educação física, o lidar com o corpo, lidar com o outro, saber cuidar do seu próprio espaço e também praticar esporte, que faz bem para a saúde. A questão é a competição. Isso pode ficar a cargo dos clubes, das comunidades, da secretaria de esporte, turismo, etc, etc, iniciativa privada, a própria imprensa pode promover esse tipo de competição, enfim. Não vejo nenhuma possibilidade de algo saudável quando as aulas de educação física na escola primam apenas pela produção esportiva. Por quê? A produção esportiva, obviamente, subentende-se à competição. E aí aquele adolescente, aquele estudante um pouco mais pesado, com sobrepeso, com alguma dificuldade motora, visual, vai acabar sempre ficando de lado e é certeza que acaba sofrendo bullying. Ou algo do gênero, ou simplesmente se recusa a participar do processo de educação física nas redes privadas do Brasil afora. É muito comum as famílias conseguirem atestados e dispensarem a educação física ou apenas se ligarem a academias e procurarem, então, compensar a educação física com a participação dos filhos, das famílias em academias, onde, obviamente, o trabalho prima pela individualidade e pelo físico, não pela educação física, não pela educação, porque, de novo, a escola não é clube. Esse é um tema bastante polêmico e pode aparecer dentro de seus exames vestibulares. Por que não? Pense nisso. Qual é a ideia do esporte dentro da escola? Já disse a minha ideia. Educar. Não necessariamente orientar para a competição, para superar o outro. Isso pode vir com o tempo, com o aprendizado dos vários modelos esportivos que a escola pode oferecer. Não só esportivos, mas também a ideia da vivência em grupo, das atividades com o corpo, etc, etc, etc. E isso é um tema bastante interessante para se pensar e poder melhorar a nossa produção de texto. Vamos a mais conselhos, mais dicas. Não se esqueça, rascunho, muita leitura, produção e foco dentro do seu horário. Arrume um espaço para você estudar sem muito barulho e produza, escreva, coloque no papel a tese, sua ideia a respeito do tema, liste três, quatro argumentos que defendam a sua ideia e a conclusão que reafirma a tese. No caso do Enem, não se esqueça, um pouco antes da conclusão, colocar uma proposta de solução definitiva do problema que é proposto a cada ano. Veja as dicas que seguem. Bom trabalho. Deixei um link na descrição com uma playlist especial para você, que vai fazer a prova do Enem, ou a da Unesp, ou a da Fulveste. E precisa de dicas e conselhos a respeito de produção de texto. Não deixe de curtir nossa página, siga-nos no Twitter. Veja no Facebook nossa página, a história da literatura pretenciosa. Participe, comente. Obrigado.